Ouve Troia cantando? Bora lá? Vamos lá? Ainda? Ainda! Vem, vamos lá no trabalho! Já tentei Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história é impossível Os sete mares sabem sobre nós Os cinco continentes cantam nossa canção Mais alta é maior do que tenho guardado no coração Aquele seu olhar Nosso primeiro beijo A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou Ainda que perdesse a memória Queria o coração ainda Que essa parte da história Seja só então eu não vou deixar Não vou desistir De nós De você Eu não vou desistir Valeu que você está cantando! Valeu gente! Valeu! Valeu!